É por isso que é uma questão de uso, se você fosse uma não-binária, uma pessoa que é homossexual e que ofendesse chamar de todos, porque todos não abrange o tipo de gênero. Aí, você pediria o seguinte, você teria que engolir, porque você não sabia, entendeu? Então, você tem que engolir, você tem que engolir o povo, eu estou tentando entender a ótica, porque eu também, eu sou uma pessoa heterossexual, eu tenho que tentar entender a ótica de uma pessoa que não é heterossexual. Então, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que não me encaixa, nem no sexo masculino, nem no sexo feminino, que é o neutro e não for o inglês brasileiro, eu, assim como as pessoas com deficiência... Obrigado.